Se você está assistindo a nossa série de férias aqui no Porto, você está acompanhando as confusões que a gente está se metendo. Olha, a gente acabou de vir do supermercado, fizemos essa compra que vocês estão vendo aqui, tá? Para a gente passar os quatro dias aqui no nosso apartamento, o Airbnb que a gente alugou. E nesse vídeo a gente vai contar para vocês o perrengue que a gente passou para poder chegar em casa com essa compra, tá? Então, olha só, se você não quer fazer besteira na sua vinda aqui em Portugal, fica ligado nesse vídeo que depois da vinheta a gente está de volta. Fala família, o Buscapé, como é que vocês estão? Carolane já está aqui, acordamos mais ou menos cedo hoje. Vamos deixar em oculto, não vamos falar que horas são agora. Mas a gente tirou a manhã agora para poder vir no shopping e comprar alguma coisa. Porque o nosso Airbnb lá não tem nada para comer, a gente está... Ontem teve que pagar caro no Uber Eats. E a gente veio aqui no supermercado para poder comprar alguma coisa e a gente vai mostrar quanto é que vai custar. Será que a comida aqui no Porto é mais cara? A gente vai mostrar alguns preços aqui do Porto para vocês e a gente pode comparar com os preços de Lisboa. Você vai embora? Shopping bonita, né Carol? Para rodar a comida aqui, hoje a gente procura o mercado. Alimentar. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escolher um queijinho pro café da manhã Olha os preços 3 e pouco também Aí tem de cabra, ovelha e ibérico Quanto é 3? Esse é 3,80 e esse é 3,49 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Carol tá ali ó, na batalha Vou levar esse macarrão desse que o Thiaguinho gosta E vamos levar Miosso Temos de camarão Camarão E esse aqui é frango Eu gosto de frango Eu gosto de carne na verdade Mas não tem Dois de cada Qual? Esse? Não, de baixo Esse é qual O basmati é o que? O basmati é o que? É mais fininho? É aquele que deixa bem soltinho Mas tá muito, muito caro Geralmente no pingo doce ele é 1,800 É assim A gente não gasta tudo A gente leva embora É? Oito euros Que me pediu O polvo Um a dois quilos É não Oito euros E oito 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 Está mais caro né Carol, que é do lado de baixo? Sim, muito mais E oito E oito E oito E oito E oito Está mais caro né Carol, que é do lado de baixo? Muito mais Vou levar o vermelho Olha lá em boquinhas de coco Goiabada do Brasil ainda 1,69 Será que rola? Para comer com queijo? Rola sim senhora E o carrinho está enchendo Será que vai dar quanto isso? Que variedade de feijão sem cozinhar Pegar uma suquinha Para adoçar a vida E o lasqueiro Ai, ai, ai Vai dar aqui que eu não gosto de nada bagunçado Esse aqui 75 É da marca branca do supermercado Tem bastante coisa Salsichinha 98 cêntimos Salsicha Tipo Frankfurt Deve ser boa Muito caro Muito caro Tipo assim Obviamente que a gente vai comparar com Do doce da vida né E aqui a gente está dentro de um mercado Mas assim Notas da diferença E é dentro do shopping também né? Pois Notas muito, muito Eu também vou levar uma sardinha para a gente comer com Macarrão Se quiser qualquer coisa Para a gente comer com macarrão Acho Acho Pode ser Está levando macarrão? Sim Então Estou levando esse aqui ó Gente, isso são compras da viagem, tá? É Leitezinho meio gordo O que vocês acham? Só que eu não gosto de leite com essa coisinha Eu gosto com aquelas que tem a tampinha aqui Para poder desarrachar e colocar o leite Faz menos estrago Esse aqui fica belo Mas a gente precisa levar Quarenta e nove cêntimos Esse está O outro está vinte cêntimos a mais Quantos leites, Carol? Oi? Quantos leites? Estou levando dois já Hã? Dois Dois Perfeito, você vê o de quatro De quatro Caramba, tá cheio lotado Dois e setenta Dois e setenta? Dois e setenta? Dois e setenta Dois e setenta Lá embaixo era quanto? Dois e setenta Dois e setenta E a gente viu Dois e cinco e uma Que é rápida Vai lá É Pela promoção Pegou uma dessas de um e trinta e quatro O carrinho está cheio Partiu? Ah, não Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Vai fazer Tomate para pesar Devidamente pesado Vamos lá Passar esse meu carro Agora Obrigada Obrigada Bom dia Daqui a pouco a gente fala por isso para vocês Agora é dar um jeito de carregar as sacolas da Vem Casa Partiu Carol Aqui estamos decidindo se a gente vai andando Com essas sacolas Olha Duas sacolas Ou se a gente vai de autocarro Ou se a gente chama o Uber O que a gente vai fazer? Vamos decidir aqui E já já a gente mostra quanto custou As compras aqui das nossas férias Hum, quanto será que ficou? Então Batemos o desafio dos 30 euros, será? Deixa eu mostrar para vocês Por acaso tivemos que pegar um Uber Para trazer as sacolas todas Por acaso Culpa de quem? Porque eu falei Vamos de carro ou não vamos? E até em casa Temor E até em casa andando não ia dar certo É sério Não tem necessidade Para vir tudo bem Agora para voltar É pesado Boadeira que ficou Olha o sol É sério Uber salva a gente as vezes E até em casa Tchau Pessoal olha só Lembra que O objetivo desse canal aqui É mostrar o que a gente acerta E o que a gente erra Tá? Esse vídeo que vocês acabaram Esse vídeo que vocês acabaram de assistir A gente andou 19 minutos 1.6 km Para achar um shopping Porque a gente queria ir no supermercado A gente queria ir no supermercado A gente queria ir no supermercado A gente nem comprou nada no shopping Era só o mercado mesmo Nosso apartamento é aqui ó Tá? Eu vou As compras estão aqui A gente pagou as compras Pagou o Uber né? Tudo E como eu falei para vocês A gente veio até aqui na esquina Num ponto de ônibus Para poder pegar outro carro Para poder Encontrar um supermercado né? O objetivo nosso era fazer compra Porque no nosso apartamento Não tem muita coisa de comer Não tem nada de comer na verdade A gente teve basicamente Que comprar tudo Porém Nosso apartamento é ali embaixo né? Dá uma olhada Que que a gente tem Do outro lado da rua Quem segue o canal Já sabe que a gente geralmente Faz compra no Pingo Doce né? Olha o que que tem ali pessoal Do outro lado da rua Da nossa casa A gente acabou de andar 19 minutos 1.6 km Exatamente à toa Por que? O Pingo Doce Fica do outro lado da rua E a gente já deu isso tudo Atrás do Pingo Doce Não encontramos o Pingo Doce E olha só O Pingo Doce é ali Onde eu acabei de mostrar Nosso apartamento é aqui ó É esse aqui ó Nossa sacadinha Ou seja A gente podia ter andado 2 minutos Agora pensa na cara de decepção Quando a gente passou ali no Uber Gastamos energia Gastamos dinheiro com o Uber Gastamos tempo Acabamos gastando dinheiro na compra Porque teoricamente Na minha cabeça Ficou um pouco mais caro Do que geralmente fica no Pingo Doce Que a gente foi naquele supermercado Frost Que a gente não está acostumado E não conhece Acho que deve ser daqui do Porto mesmo Então assim gente Quando forem procurar um supermercado Digita o nome do supermercado E coloca aí no Google Pingo Doce próximo a mim Ele vai te mostrar os Pingo Doces na região Que era pra gente ter feito A gente fez isso com o Burger King ontem E era pra ter feito com o Pingo Doce hoje Mas não fizemos Ai Jesus que decepção comigo mesmo Um cara que trabalha com internet Tomar uma dessas E a Carol está aqui Com a cara de cansado e decepcionado Se você for embora Me deixa sem a chave aqui no sol torrando Está ali torrando no sol Bora guardar as coisas Partiu Agora ela coloca a culpa em mim Olha a cara de condenação dela Mostra aqui pro pessoal a cara de condenação que você está Mostra Acusadora É É Sim humanos fizemos asneira Mas o bom que no fim das contas Foi a primeira vez que a gente viajou de Uber Eu falo sempre Parece que com a gente É sempre pelo lado mais difícil Mesmo a gente sendo burro entendeu É porque a gente fez isso com o Burger King ontem E hoje Não tivemos a cabeça de fazer isso com Com o Pingo Doce Achei mesmo o Pingo Doce do outro lado da rua Essa é verdade A gente vai mostrar pra vocês aqui quanto é que ficou isso tudo agora Essa compra A gente comprou bastante coisa Vamos tentar arrumar aqui Será que a gente consegue arrumar aqui? Sim Bom pessoal essa aqui foi a nossa comprinha De férias Nossa comprinha pra colocar aqui Pra gente poder Evitar de maiores gastos na rua A gente comprou bastante coisa Foi Assim uma coisa que dá pra gente passar 4 dias né Se precisar de comprar alguma coisa A gente já sabe que tem um Pingo Doce ali do outro lado da rua Não vai precisar mais andar 16, 19 minutos 1,5 km pra poder ir até o shopping Tá? A conta Vocês estão vendo que eu vou passar devagarzinho Se vocês quiserem ver o preço de cada coisa Vocês podem ir parando o vídeo aí Pausando o vídeo E o valor total dessa compra Foi de 37,10 euros Por 37 euros A gente fez essa comprinha aqui Que a gente espera que dure 4 dias né Se não durar 4 dias a gente vai ali e compra mais alguma coisa Mas Como vocês já devem ter assistido o vídeo A gente fez um vídeo a semana passada No VEDA Comparando a questão dos preços Vocês já devem saber que Vocês não devem converter esse valor tá? Quem converte não se diverte Então Se vocês quiserem saber o real valor disso Calculem mais ou menos aí De acordo com o que a Carol explicou Lá no vídeo que eu vou deixar no cardzinho aqui Pra você ver caso você não tenha visto ainda Do poder de compra A gente acha que Se fosse no Pingo Doce Provavelmente a gente gastaria menos né Porque o Pingo Doce A gente já tá acostumado com as coisas Já tá acostumado com os valores Geralmente eles dão desconto muito bom Então eu acredito aqui Que teria saído por uns 20, 25 euros Essa compra aqui no Pingo Doce Pelos preços que a gente Geralmente faz lá E veio bastante coisa Vocês virem que é bastante coisa É um valor considerável Eu acredito que 37 euros Seria algo que a gente gastaria aí Num jantar Num restaurante bonitinho desse aí Que provavelmente a gente vai fazer Mas a gente deve gastar mais ou menos isso Mas a Carol já tá ali Dia a dia Tá bom assim Que aí no caso a gente tem coisa Pra fazer o café da manhã E aí você já economiza bastante Gastando em não gastar na rua Entendeu? Por exemplo, não sei se vocês viram mais No vídeo de ontem Nós pedimos um lanche que deu 20 euros E aqui Comida pra bastante dias Deu 30 e pouco Então é isso galerinha Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o curtir aí A gente tá tentando fazer vídeo De cada passo que a gente dá Aqui no Porto Nas nossas férias aqui no Porto Dá pra vocês terem uma noção aí De preços né Do lá de Lisboa Do que a gente sempre mostra No supermercado que a gente faz as compras E os preços aqui do Porto Eu acredito que os preços sejam muito parecidos Se a gente tivesse comprado no Pingo Doce Seriam muito parecidos Porque é uma rede Então eles compartilham os preços na rede Mas como era um supermercado diferente Deu um pouquinho a mais Mas eu acho que fica 6 por meia dúzia Acho que em relação a comida assim Não muda muita coisa não Tá bem? Deixa o seu curtir aqui Tá? Ajuda a motivar a gente A fazer cada vez mais vídeos A gente tá tentando manter a dinâmica De um vídeo por dia Espero que vocês gostem tá? Um abraço A gente volta amanhã Com mais um vídeo aqui No seu canal do Casal Buscapé Tá bem? Grande abraço galera Valeu! Tchau! Tchau Carol Tchau gente Até o próximo vídeo Falou! Tchau! E é um Casal Buscapé! E é um Casal Buscapé! E é um Casal Buscapé! Legenda por Sônia Ruberti